A Hot Flowers, fabricante de produtos sensuais e líder de mercado, lança a franquia Sex Sense, Sensual Store by Hot Flowers. A Sex Sense traz o conceito de beleza e de sensualidade, respeitando a individualidade de cada cliente. A Sensual Store é uma loja elaborada para atender os desejos e satisfazer seus clientes de forma discreta e profissional. Faça parte desse sucesso você também! Sex Sense, Sensual Store by Hot Flowers.